O sonho da posse da terra se tornou realidade para 60 famílias de Alcântara, no Maranhão. Elas aguardavam pelo título desde a década de 80. O acesso a programas sociais e ao crédito são benefícios que a posse definitiva da terra garante ao produtor rural. Foram 35 anos de trajetória até a realização de um sonho. Seu Catarino e Dona Francisca foram realocados para esta casa em 1985, com a promessa de receber logo a documentação das terras. Agora eu posso dizer que é meu, né? Eu posso dizer não entra aqui que isso aqui é meu. Aí ninguém vai dizer não, não é teu. O casal e outras 60 famílias receberam os títulos de propriedade em uma cerimônia realizada na base de Alcântara, no Maranhão. Com o título, eles têm mais facilidade para acessar programas de governo e pegar crédito para investir na terra, por exemplo. Não existe preço portar em suas mãos um título de propriedade para dizer que é seu. Eu posso investir, eu posso buscar recursos, eu posso fazer financiamentos e melhorar aquilo que agora é meu. As famílias contempladas hoje moravam nesta área. Na década de 1980, foram realocadas para a construção do centro de lançamento de Alcântara, porque a região fica próxima à linha do Equador e tem estabilidade geológica e climática. Por essas características, o centro de lançamento de foguete brasileiro é o mais bem localizado do mundo. Nesse centro aqui, nós teremos foguetes sendo lançados com materiais que ainda não foram nem desenvolvidos ainda, mas serão para lugares distantes, como o espaço aqui próximo da Terra, Lua, Marte e outros lugares. A gente tem que pensar longe, tem que pensar grande.